Acidentes sem vítimas nas vias de Fortaleza podem ser resolvidos com mais agilidade sem precisar acionar a Autarquia Municipal de Trânsito. A reportagem é de Álvaro Paixão. Acidentes de trânsito ou colisões sem vítimas é sempre um problema. Além de congestionar as vias, a demora para que agentes ou juizário especial móvel cheguem ao local podem causar muitos aborrecimentos. Com o aplicativo da Autarquia Municipal de Trânsito, os envolvidos no acidente não precisam mais esperar por horas a perícia para dar entrada no pedido de análise para saber quem deve arcar com os prejuízos. Este assessor do órgão explica as funções do aplicativo e aponta os benefícios para quem usa. Ele já pode fazer tudo através dessa ferramenta, que é o aplicativo ou mesmo o site AMC Trânsito. Então, todos os serviços que a AMC disponibiliza de forma presencial podem ser feitos aqui. Um principal deles seria, no caso de uma colisão sem vítima, o usuário vai abrir aqui o bateu, que é uma colisão quando ela é sem vítima. O usuário tira as fotos do acidente, tira a foto das avarias do veículo e, depois que retirar os veículos da via, ele vai preencher o boletim. E outros serviços, como defesa de autuação, a indicação do condutor quando o proprietário do veículo não é aquele que conduzia no momento da infração, fazer recursos de multas, consultar veículos removidos. Danieli conta que sofreu um acidente na Avenida Bizerra de Menezes e, ao ligar para o 190, tomou conhecimento do aplicativo. Felizmente, um acordo entre ambas as partes foi firmado. Com isso, não foi necessário acionar o juizado de pequenas causas. Eu liguei para o 190. O 190 me informou que existia esse aplicativo, que eu não poderia ficar atrapalhando o fluxo dos carros. Tirei as fotos e enviei para a AMC. Durante um tempo eu fiquei acompanhando o processo, depois saiu que a causa era ganha, porém, não foi necessário colocar no juizado de pequenas causas, por conta que me acertei com o condutor e o condutor pagou o prejuízo do carro. O presidente da Comissão de Trânsito, Tráfico e Mobilidade Urbana da OAB, Ceará, explica como funciona o juizado de pequenas causas nos acidentes sem vítimas. Daniel destaca que, como aplicativo da AMC, é possível obter um parecer técnico indicando o culpado pela colisão. Este relatório é considerado como prova pelo juizado de pequenas causas e pode agilizar os trâmites. Ali, feito o acordo no local, o documento que é expedido ali já serve como um título para outra parte cobrar do caso de quem causou o acidente. Só no caso da pessoa não cumprir com o seu dever ali no local, é que você demandaria com esse documento uma ação judicial. Mas o documento que sai dali do juizado móvel já serve como um título executivo para você demandar contra a outra parte.